E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft E antes de começar o vídeo galera, simbora pra hora do salve Galera, quer saber como ganhar um salve? Deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos Não se esqueça de me seguir no Instagram E vai estar aqui embaixo Sem mais relações, simbora pra hora do vídeo E aí galera, simbora então pro nosso vídeo épico Que hoje vai ser demais Hoje vai ser o negócio, qual é o youtuber? Meu, galera, eu tô com eles, os cara que bagunça Que é isso? Não, não, arrastou em mim não, arrastou em mim não Por que vocês estão bagunçando tanto assim? Vocês sabem qual são o youtuber? Vocês assistem outros canais de youtuber? Crony e Sleep? Eu sei um bocado, hein? Quem? Eu também acho que eu sei um bocado Acho que eu sei todos os Minecraft que tem Ah, não é possível, mano Ó, galera O link desse mapa vai estar aqui embaixo pra quem quiser Quem criou ele foi o nosso amigão Nevosca Place Ele é demais, galera O Nevosca é um dos melhores criadores aí de... De command block aqui do Brasil Ele é show de bola Depois passa no canal dele lá, vê o que tem lá de da hora E, galera, vocês estão prontos pra adivinhar quais são os youtubers? Sim! Só deixa eu colocar aqui, ó, nunca Pra não ter que ficar repetindo toda hora, ó Voltar do começo quando perder? Não, não Porque a gente vai perder toda hora isso aqui Porque se depender do Sleep A gente vai perder tudo A gente conhece todo mundo, filho Sleep noob Sleep noob Então, sem enrolação Se bora começar esse negócio aqui Então nós já temos de cara aqui O João O Jazz Ghost E o Poker Ok, hein? Jazz Ghost Olha aqui, ó Já descobri Como é que é, Vardino? Vamos escutar mais uma vez Fala, meus queridos Fala, meus queridos Aqui quem fala É o João, mano É o João, mano Quem não sabe Pode pular aí, mano Pula, pode pular aí Pula, pula aí Correto Olá, viu? Vamos lá Puxa! Mano, não, não, não Galera Mano, vamos ver de novo Puxa, pessoal Se acercar Puxa, pessoal Galera, isso daí é português, mano Isso daí é português Então o único português É o Portuga, então O Venom também O Venom O Venom Não, não, não O Venom também Ele morou um tempo em Portugal Se eu não me engano, não foi? Ele morou O Portuga também morou em Portugal, né? Então, meu Mas o único que tem Todo mundo aqui mora em Portugal Mas o único que tem esse sotaque É o CK Sotaque não, né? Porque é a língua dele mesmo Então pode pular aí Slipão Correto, mano Agora a gente tem um trio aqui Davi Gamer Baixa memória E do Koff Essa daqui Eu conheço os três Então vai ser impossível Ah, esse ficou muito fácil Esse ficou muito fácil Até eu Vai, Crone Vai, faça as honras, Crone Pule esse negócio aí Ah, três meninas agora Julia Maringer Amanda Cherry E Amanda Dois marmotas Julia Maringer E Cherry A voz da Cherry Meu Se for a Cherry Dá pra saber De longe A voz da Cherry É, eu acho que é uma das vozes Mais agudas que tem nesse Minecraft Clica aí Cherry Não, não Acabei de falar que a voz da Cherry É aguda É a Julia Maringer A Julia Maringer Ou a Cherry Eu entendi Repete Ah, não sei Eu também É a Julia Maringer É a Cherry Eu só tô escutando Piii Piii Então vamos Última vez, galera A Julia Maringer A Julia Maringer Não Eu também acho que é Pula na Julia então Vai, pula na Julia Errado Errou Não é a Cherry É a Amanda então Pode pular na Amanda Slip errou Slip errou Nossa Lugin Lugin Michael E Michael Do Tazer Craft É muito Essa vai ser fácil Vamos escutar Salve galera Suave Aqui quem fala é o Michael Salve galera Suave Aqui quem fala É o Michael É o Michael Pode pular No Michael Pode pular no Michael Lores aí Que é ele Tenho certeza Então Sr. Pedro Stux E Orion Vamos lá E aí gente Tu trocou o leito Então Stux Não pera repete Repete Eu não entendi nada E aí gente Tu trocou o leito Então Por isso mesmo Você não entendeu nada É o Stux Você fala rapidão Que é isso Stux Que é isso Entende Foi nada Tudo beleza Então Bom Eu acho que é Stux O Sr. Pedro É Agora temos 3 lindas De novo A Flux Julia Maniguer E a Cherry Bom Vamos lá A Julia Maniguer Agora é a Julia Maniguer Com essa vozinha De criancinha É a Julia Maniguer Olha ela aqui Olha aí Caramba Amor Olha ele ali Vamos tirar uma foto Fica no meio Fica no meio Fica no meio Olha isso Tira o shift Tira o shift Vou cair Ai Ai Encaixou certinho Mano Que legal Pena Pena que Que é feio demais Né galera Tô zoando Tô zoando Não Não É o Pok O Ray Cron E o Mike Do Taser Craft Vamos dar play Crony Faça as honras Crony Faça as honras É o Pok É o Pok Certeza Não pula Não pula Acho que é o Pok Vamos ouvir de novo Porque eu não tenho certeza Dessa introdução Cara Essa introdução é muito difícil E ai meu povo Estão com mais um vídeo pessoal Ah é o Mike Oh 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 Sempre Oh Vou falar pra vocês Sempre que eu Escuto E E ai meu povo Sempre que eu escuta Dessa introdução Parece que o Crone Gravou ela E colocou slow motion Galera E ai galera Estamos aqui Pra mais um vídeo Pode pular que é o Crone Mano Não tem como Forever player Spock E Feroz Vamos lá Forever Parece que ele tá com raiva Tá comendo hambúrguo Quando tá falando É sério Ele é um hambúrguo É o Forever Pode pular ai Caramba Nós estamos 10 de 45 Tá tua malena Caraca Caraca maluco Olha a Malena mano Malena tá Tá ligando Não é a Malena É a Miss Pinguina A Malena não é A Malena meu Isso aqui não é a Malena Fala povo bonito Fala povo bonito Aqui que fala É a Malena Olha o JP O Luiz E o Fê Batista E o Fê Batista Quem que é o Crone Esse é o JP Esse é o JP Pula ai no JP Então Pula Pec Mike E Feroz Se bora Mano Esse é o Mano Esse é muito fácil Fala galera Aqui é o Mike Meu muito fácil Pode pular Aqui é o Mike Órion Luguin E Luiz 1227 Vamos lá Fala galera Beleza O Órion Fala galera Mano Se fosse Mano É É muito Mano Eu ia confundir Se o Cronos Tivesse aqui Eu ia confundir Com o Cronos Deixa eu ouvir de novo Vai cair sem querer Quem era? É o Órion Tá Poké Wolf E Hulk BR O Poké 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 BR Eu vou lá pular aqui Agora Pulei Pronto Floks Cherry E Miss Pinguina Floks 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 A Cherry Não é A Floks É a Floks A Miss Pinguina Não é É a Floks É a Floks Tem aquele jeitinho De falar Galera Vocês aí Então tudo bem Caímos aqui Ninho Luiz 1227 E mão Mão Você tem uma mão aí? Zay Então tá bom Como é que é? Óbvio E mão que seis Zay Então tá bom Ah então tá bom Então tá bom É o Luiz né Esse que ser É o Luiz É o Luiz Esse mala manhada aqui Ah tudo bem com vocês Então tá bom Tá E feroz Adriano E Inê Olha o Inê mano Com a skin atualizada dele Que da hora mano O Nevo O Inê É o Inê É o Inê É o Inê É o Inê Sem certeza mano É o Inê É o Inê É o Inê Feroz Pula Ai Ai Cronin Linguado Hulk BR E Gamari Ó E agora Eu sou Hulk Eu sou É o Linguado não é Eu sou É o É o Hulk Pula aí Cronin Vai Pula nesse negócio aí JV Edu E Wolf E Wolf O Wolf É aqui Wolf mano Wolf ele é meio bravo né mano É meio alto Eu tô achando que tá muito Muito baixo Esse negócio aqui galera Vou aumentar o volume geral aqui Vou pular aqui Olá 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 Ropos era beleza E aí Que sejam bem vindos a mais um vídeo Ó E bom pessoal E bom pessoal E aí senhor senhoras e beleza aqui quem tô falando desse pessoal Senhor bem vindos a mais um vídeo aqui Quem? Não escutei E aí senhor senhoras e beleza aqui quem tô falando desse pessoal É o senhor Pedro né Senhor Pedro né É o senhor Pedro É o senhor Pedro Prozedur não é Baixa memória Steve You and Die Games E JV E aí galera beleza Ah mano É o JV mano E aí galera beleza Com você Vai Vai lá É o mão É o mão Não É o mão não é Não peraí Eu não sei velho Eu acho que é o mão mano É o Lucas Eu vou pular no mão mano Eu não falo assim não Errou A voz do mal não é nunca assim É Sleep É Sleep É o Portuga Pode pular aí a Portuga Olha o dia Pessoal Esse Burr Pula aí mano É o binguadinho Burr Oh Sleep É o Sol mano É o Sol Que tem que pular Meu Deus do céu E aí galera beleza Ah esse é o camarim Achei que era o Cauê mano Baixa memória não Não Pode pular E aí galera Que eu f*** Eu cheguei com mais um vídeo E hoje pessoal Estamos de volta Vinicinho É o Vinicius Pode pular aí E aí galera E hoje pessoal Estamos de volta aqui com a nossa série Oi Sleep Sleep E aí galera beleza Luguin mano Luguin Luguin Vito Pode pular E aí galera E aí Espocão Ó galinha Ó galinha Ó galinha Ó galinha Ah é o Espocão Galera Pula aí que é o último Vamos parar aqui no Espoc Porque já deu muito tempo Muita trollagem Eu não vou resistir O Casey Bibi E Malena Mano vamos A última É a Bibi Tato Então Acabou Pula aí E galera Quem quiser mais Qual é youtuber Ainda falta Não olha quem é agora Só olha quem é agora Authentic Educoff E Resende Não Essa aqui Nem aperta Nem aperta Essa aqui Se vocês quiserem A continuação Desse mapa Deixem Quero ler muito comentário Muito like Deixa o Diego Continua esse mapa aqui Nós estamos muito 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 doidos Pra ver a continuação Desse negócio ok Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E falow Falow Falow